Olá, galera! Aqui é a Rê e eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, a professora movada, secretite, mexi, ela mesma, a véia, todos os dias, aqui no canal. É a véia, gente, que tá todos os dias aqui no canal. Tem dias que é com atualização, infelizmente ainda não atualizou. E tem dias que é com dica de inscrito, que é tão topzera quanto uma atualização, galera. Quer deixar uma dica e aparecer aqui no canal? Pode ser, gente, a dica de teletransporte, passagem secreta, final alternativo, game novo. Muito fácil, muito simples, só colocar aí nos comentários. Ou você pode também mandar por e-mail pra dicasrenatinha.com Belezinha? Manda agora que tem pouca gente mandando, então tem muitas chances de você aparecer aqui. Entra, então, a dica da inscrita de hoje aí na tela. É inscrito, gente! Ele é do canal Wesley. Ele fala o seguinte, palavra secreta, escada, não é a desse game, é desse game eu ainda vou falar, beleza? Eu tenho um bug. Coloque a escada na sala de tortura. Então você sobe na escada e você vai ver uma passagem secreta. Funciona em cada fase, então funciona em qualquer fase. Meu nome é Wesley, um beijo. Wesley, muito obrigada pelo carinho, por estar aí assistindo e por ter deixado dicas ajudando o canal. Um grande beijo, um salve. E eu vou deixar de palavra secreta, escada, a mesma palavra secreta que o Wesley falou, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem escada vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou escada? Então, bora pro game. Galera, só pra variar um pouquinho, escolhi a fase da sauna. A fase da sauna, até então, é a única que a gente consegue fazer com que a véia não persiga a gente. Ela é uma fase excelente pra gente poder explorar a casa da véia, fazer histórias e testar os bugs, né, meu povo? Quando pode ser em qualquer fase, eu sempre escolho a fase da sauna. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar a bombinha de fedor, beleza? Peguei. E aí a véia vai como? Curtiu uma sauninha de terno? Meu Deus do céu, deve estar derretendo ali, hein? Gente, tinha armadilha aqui. Mas como é que pode isso? Que coisa estranha, hein? Já começou a estranhar isso aqui. Vamos pegar as três escadas. Eu sempre desligo a televisão da véia aqui pra gastar energia. Ela deixa ligada, ninguém vendo. Vamos pegar as três escadas. Essa é a única fase também que eu sei que tem três escadas, galera. Ah, mas por que três escadas que você quer, Renatinha? Gente, sempre explico isso. Tem que ter o máximo de escada possível, porque essas escadas, elas são mágicas. Elas se teletransportam, elas somem, elas até dançam aqui no Mano Besoura Malvada. É isso mesmo. Então vamos pegar o máximo de escada? Pra se a gente perder uma, tem outra, né? E aí a gente pode ficar testando o bug do Wesley infinitamente, né? Infinitamente não, porque senão a gente não ia parar nunca, né? Mas vamos lá, gente. Peguei aqui as três escadas, enquanto a véiota tá curtindo uma saunitas. E vamos lá pra salinha de tortura e vamos ver o que a gente vai conseguir, ó. Essa escada eu vou pegar agora. Ok? E pra quem não sabe, vou mostrar onde é a sala de tortura da véi. Agora tem tudo escrito, né? Agora não tem mais erro, gente. Antes não tinha, ó. Torture room. Torture room. Essa é a sala de tortura da véi. O único problema, é o único, foi que o Wesley não disse aonde que eu tenho que colocar essa escada dentro da sala de tortura. Deixa eu ler de novo aqui. Mas eu tenho quase certeza que ele não falou onde, galera. Olha só. Ele falou o seguinte. Coloque a escada na sala de tortura. Então você sobe na escada e você vai ver uma passagem secreta. Então ele não falou onde, ok? Vamos tentar sair jogando as escadas. Ó, é o que eu falei. A escada fica toda perdida, né, gente? Ela, ó. Em pézinha aqui não foi. Aqui não deu. Vamos ver aqui. Acho que aqui talvez dê, hein? Ah lá. Cadê essa escada, lá escada? Cadê lá escada, escada? Opa! Opa! Peguei, peguei. Beleza. Eu vou tentar fazer o seguinte. Antes da gente colocar lá, eu vou tentar colocar na porta da sala de tortura. Vai que, né? Vamos ver. Ó, na portinha. Vamos ver. Ih! Ó, peguei. Na porta não vai, gente. Na porta não vai. Ela subiu aqui pra algum lugar. Aqui, ó. Tá lá no sótão, né? A gente sabe que isso daqui dá no sótão. Então, nessa porta não funciona. Vamos ver se nessa porta... Ah, tem outra porta aqui. Vamos ver se aqui vai. Eita, Lelê do céu. Não foi. Não foi. Então, na parte de fora... Oh, tem outra porta ali. Eu nem lembrava que a sala da tortura tinha três portas. Vamos tentar por aqui. Se não der certo, a gente tenta na própria sala, beleza? Ó, aqui também lascou tudo. Peguei. Vamos tentar na própria sala. Vamos ver aqui, ó. Fechei. Ih, lasqueira! Opa! Ó! Peguei? Não? Peguei, peguei, peguei. Minha nossa senhorinha, mamãezinha. Socorrinho que não tá fácil, não tá mole não, hein? Opa! Consegui! Ah, caiu. Caiu. Tem que ir. Ah, gente! Ah, tô começando a ficar raivosa. Depois eu procuro. Eu vou usar todas as escadas. E aí, se a gente for perdendo, eu procuro, beleza? Opa, opa! Essa subiu pra cá, com certeza. Ah, minha nossa senhora! Tô perdendo todas as escadas. Depois vai ser uma dificuldade encontrá-las. Agora foi, hein? Ai, caiu, gente. Caiu, gente. Não foi, não foi. Ah lá ela dançando, gente. Que eu falei que ela dança. Ixi! Vixe! Agora lascou. Sumiu todas. Ih, eu não tô vendo. Será que elas foram lá pra fora, gente? Agora eu fiquei curiosa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se elas foram aqui pra fora. Vamos ver se elas caíram aqui, galera. Eita, que tá tudo aqui, ó! Tá tudo aqui. Não, tem duas aqui só. Tem duas aqui. Cadê a outra? A terceira? A terceira... Ah, tá ali, ó! Gente, deixa eu pegar a terceira aqui, gente. Não dá, gente! Meu Deus do céu! Ela tá muito alta, ó! Ah, minha Nossa Senhora do céu! Que lasqueira! Como é que essa escada foi pra lá, gente? Vai, 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 vai! Eu consegui! Vai! 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 Peguei, peguei! Beleza! Tamo com as três escadas novamente. Vamos voltar... Pra gente testar novamente o bug do Wesley. Wesley, se você estiver assistindo... Coloca aí qual lugar que a gente precisa colocar a escada. Tipo, ah, na parede da janela. Na parede da porta do armário. Que ele facilita a nossa vida. Porque senão, gente... Eu fico nessa perdição. A gente não consegue nada. Vamos ver se aqui vai. Ó, 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 ó! Quase, quase! Quase, quase, quase! Vamos ver se aqui vai. Aqui foi? Aqui foi? Vai, vai, vai! Ô, gente! Tô quase lá, gente! Ai, meu Deus! Eu passei direto pela escada. Acho que vai, hein? Acho que é que vai. Não vai, gente! Tô tentando andar e eu fico presa. Tá vendo? Tá vendo? Tô tentando andar aqui e não vai. Então, aqui não é. Aqui não é. Vamos ver aqui. Ih, lasqueira! Perdemos uma escada. Perdemos uma escada que deve estar lá fora. E se eu subir e tentar colocar? Será que dá? Ih, dá, sim! Dá pra tu perder a escada fazendo isso. Opa! Ela tá aqui. Beleza, peguei. Vamos continuar tentando, né, gente? A gente é brasileiro. Não desiste nunca. Vamos ver se... Ó, ó, ó! Beleza! Aqui talvez vai, hein? Gente, não vai não, gente! Onde eu tô? Eu fiquei... Olha, eu tô tipo no ar! Deixa eu ler de novo. Pra ver o que que a gente tá fazendo de errado. Vamos ver... Ler de novo o comentário aqui do Wesley, ó. Falava secreta, tem a escada, sala de tortura. Coloque a escada na sala de tortura. Você sobe e você vai ver uma passagem secreta. O problema, gente, é que eu não tô sabendo em qual lugar da sala de tortura. E isso tá me torturando, né, gente? Meu Deus do céu! Eu não tô conseguindo achar o lugar certinho pra colocar. E aí a gente fica perdido, gente. Sem saber o que fazer. Perdi, ó. Perdi a escada. Eita, lelê do céu! Será que é porque perde esse armário? Agora já era. Opa, tá no sótão. Peguei. Olha, tava dentro do armário! Gente, vamos tentar colocar aqui e ver o que que rola. Aqui foi, hein? Ó, 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 ó! Gente! Só que não dá pra subir, tá vendo? Isso é o máximo que sobe, galera. Aí eu fico presa, ó. Tô pulando sozinha. Eu não tô clicando em nada. Eu não tava clicando em nada. Então aqui não é. Beleza? Deixa eu fechar aqui o armário. Aqui não é. Já procurei e foi em muito lugar, hein, gente? Vou tentar aqui que aqui tava o melhor lugar. Ó, um lugar excelente pra perder a escada. Tá aqui, ó, peguei. Gente, tá meio difícil aqui, gente. A situação não tá muito boa, não. A situação, na verdade, tá bem péssima, galera. Porque eu não tô conseguindo... Será que pra cá? Eu não tô conseguindo adivinhar aonde que a gente tem que pôr essa escada. Uh, caiu lá fora, gente. Caiu lá fora. Oh, lasqueira. Eu não consigo nem pegar daqui. Porque a sala de tortura, ela é trancada, ó. Então as três escadas lá. E a gente aqui, preso, sem conseguir passar e sem achar a passagem secreta do Wesley. Ô, Wesley, dá uma dica aí pra gente. Explica qual parede que a gente tem que colocar a escada. Que aí facilita muito a nossa vida se a gente souber qual parede que a gente precisa colocar a escada, beleza? Porque sem essa dica, a gente é capaz de ficar tentando aqui pro resto da vida e não conseguir. Então, Wesley, deixa aí o comentário. Se alguém tiver conseguido, fala em qual parede, em qual local certinho que eu fixo aí o comentário, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.